Música Ok galera, o tema é pig, eu tenho que fazer um pouco né, vamos lá Eu tenho que pegar os blocos com a cor parecida do pig, essa rosa aqui é parecida com a cor do pig né A gente tem que colocar as patinhas deles aqui, vamos colocar a patinha dele aqui E se não me engano ele tem um negocinho na pata né, mas eu acho que eu não vou fazer isso não, que isso não vai dar ruim Ok, vou fazer a patinha pequenininha aqui, a gente tem que subir pra encontrar o corpo dele, o corpo dele é meio... Não, acho que é aqui, aqui Pera, tem uma patinha, pô, uma patinha, a patinha é grande cara Vou fazer a patinha, a outra eu faço mais pra cá, a outra eu faço depois Ok, agora a gente faz como, faz isso aqui Aqui Nossa, o corpo nem vai ser o pior não Deixa eu ver como é que eu faço isso aqui Aqui Ele é meu tronche né, um pouquinho no Minecraft Mais ou menos assim, eu acho Caraca, ele tá muito feio Caraca, ele tá muito longe isso aqui Tem que colocar mais perto, acho que é que dá Ok Beleza É, tá meio feio né, mas não é como é como sempre né, a gente tá fazendo construções e dá isso mesmo Temos que nos contentar com isso Aqui tá certinho ó, aqui é a carinha no porquinho mesmo Pera aí, essa cara ainda não é do porco mesmo não hein Acho que tem um, isso é uma jabulane, mas não é um porco não Eu tenho que botar o olhinho do porco, o olhinho do porco é branco Aqui Não é branco e preto Branco Branco fica onde? Aqui no meio Ok, preto aqui do lado Preto, deixa eu pegar uma lã preta Aqui Agora se parece mais com o porco Tem que fazer aqui de volta também Meu Deus, isso não se parece com o porco galera Meu Deus, isso não é um porco Falta dois minutos, dá pra fazer uma coisa né, mais parecida com o porco Com essa cara quadrada de um porco É porque no Minecraft não dá pra realmente colocar a lã, sei lá Ficou meio confuso Bom, vamos puxar isso aqui Tá muito feio Deixa eu puxar daqui Esse aqui é o cofo dele tá Pra quem não sabe o que eu tô fazendo, isso é um cofo Rosa, mas é um cofo Ainda tem dois minutos sobrando Acho que não sei se vai dar tempo Vai dar tempo sim Acho que vai dar Ok, sapatinha dele Vai ficar fora do padrão mesmo Caraca, eu já sei o que posso fazer Posso botar uma patinha como se estivesse movimentando aqui Aqui, peraí Aqui Aqui Aqui, aqui Não, não parece que ele tá se movimentando Tá parecendo que ele tem um sapato aqui Beleza, tá parecendo um pouco Não, não tá parecendo bem um pouco né galera Tá parecendo mais uma bola azul Dá pra fazer o nariz dele também Não vai dar né Coloca o nariz preto aqui Parece um rato Peraí 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 Melhor pose de um porco Tem que ser até preto isso aqui Caraca galera Peraí, eu boto o rabinho dele aqui Esse porquinho tem rabo Não, não Isso parece uma manivela Peraí, apaga isso aqui É, acho que esse é o nosso porquinho perfeito né Ninguém, ninguém no mundo é perfeito Eu posso fazer sapatinha voltando Não, tá muito feio Caraca, você consegue estragar um desenho É galera, é o que deu né É isso que a gente tem pra hoje Isso é um porco Tá, é, vamos colocar efeito Partículas de coração Cadê? Aqui Vamos apelar a porta partícula Ok, hora de voltar O meu nem é o primeiro Não Ai meu Deus Galera galera, eu tô dentro Eu tô dentro da mão Caraca Isso aqui parece um porco Isso aqui ficou bom Caraca, isso ficou bom Filho da mãe Que desenho Esse desenho bonito Eu pensei que eu ia ganhar isso aqui Filha da tambora Ok, temos um Que? Pulp Isso não é um porco Nem que eu quisesse Nossa galera São Esse foi o melhor né galera The best Esse foi o melhor É, vou colocar aqui É, golden né Porque esse aqui Foi realmente o mais criativo De todos Ô, genial Fosse quem colocasse só um porco Sabe, colocasse um porco No meio E ia acabar Ok, deixa eu ver Hum Ah, dá pra fazer analisar assim Eu não percebi Fazer analisar assim Mas vou colocar good Que foi bem Sei lá, criativo Eu acho É, ficou bem criativo mesmo É, isso aqui Que Puta Ok É, não vamos né Desvalorizar Criatividade e tal Força da galera aqui Eu sei que tem muita gente Que bota pulpa Em todos os desenhos Mas tem muita gente Que coloca também Sabe, fazer uma votação Meio que justa E esse aqui Não, não, não Esse aqui também Não vamos né Não vamos apreciar Uma criatividade dessa né Que essa criatividade daqui Eu acho que não dá pra fazer nada Na vida Olha a porco também Nossa senhora Esse aqui ficou muito Que Super pulpa é isso Não, isso foi super pulpa Não, foi pulpa Ele tá fazendo zombie pigman É, ficou né Desistir da pigman É, isso não é um pigman Então ele tá fora do padrão Do tema Isto aqui é um porco É, isso aqui é um porco Ok, good Ficou bom Tem spawner de porco ali Bad Mal O que tem escrito bad? Não sei Vamos pro próximo e Olha Esse aqui ficou bom Epic Esse aqui ficou bom Foi o melhor até agora Tem até o rabinho O meu não tinha rabinho Eita galera Isso aqui Good Olha a galera soube fazer Eu não soube fazer hein Agora eu tô triste A galera soube realmente Fazer um desenho Eu não consegui Peraí Ah, eu ganho Eu fiquei em nono Filha da mãe Eu E tem quantas pessoas aqui? Três, seis Se tiver muita Como eu fiquei Eu sou muito ruim Meu Deus Vamos pra próxima galera Ok galera Antes é que a gente tem que fazer uma cozinha Pra fazer uma cozinha A gente vai precisar de colocar Tipo meio que uma casa Vamos fazer meio que uma casa aqui Pra Nossa senhora Como é que eu vou fazer uma cozinha? Filha da mãe Vamos puxar aqui Vamos fazer um negócio amplo Ok Vamos deixar aqui aberto A gente tem que fazer uma cozinha Rapaz Como se faz uma cozinha? Pelo menos essa parte aqui É Tá legal até aqui Eu só tô fazendo aqui as dimensões A região onde eu vou construir Meu Tandar azul Tá muito feio Ah, eu não sou Nunca Eu nunca fiz pixel art No Minecraft Mesmo Eu não tenho culpa Não tenho culpa Cadê? Aqui É Agora vamos botar na parte da cozinha A gente vai precisar primeiro da porta da geladeira Vamos colocar aqui Um negócio Pra ser a porta da geladeira Deixa eu ver isso aqui Botar uma Iron Do Não Ferro Um porta de ferro aqui Pra ser minha porta da geladeira Um Botão Botão Pra ser o botão da geladeira Duh Ok Até aqui tudo bem A gente pode colocar em cima Aquelas Como é o nome daquele negocinho Coloca em cima Portão Não Não Esqueci Vamos colocar Pressure plate Mesmo Ok Aqui é a geladeira Ok Isso é uma geladeira Tá galera Agora vamos colocar aqui Uma Fornes Fornalha Eu não sei em português Mas em inglês eu sei Eu não sei É Eu não sei em português Mas em inglês eu sei galera Eu não sei porquê Ah mano Eu queria colocar aquele negocinho Que tem aqui em cima Qual é o nome? Aqui ó Olha o sapão Vou colocar aqui em cima também Nossa senhora Não dá pra botar Vai ser pressurpleito mesmo Beleza Vamos colocar Hum Deixa eu ver aqui Ahn Madeira Eu quero um bloco Slab Aqui Laje Beleza É melhor botar Stone Não Pedra Aqui Laje de pedra Laje de pedra Beleza A gente pode colocar agora Hum Deixa eu ver Uma crafting table Ah não A gente pode fazer isso aqui ó Contém geralmente Nos The Sims ó Isso aqui Eu não sei se isso aqui é uma coisa muito bonita de se fazer Mas eu vou botar isso aqui né Vou botar um baú Um baú aqui É One crafting table Mesa Trabalho Não Trabalho Aqui Bancado de trabalho Filha da mãe de tradução Aqui Vamos colocar outro aqui Tudo bem Agora isso parece mais com uma cozinha Do que né Um lava jato Agora a gente pode colocar Estante de livros Meu Deus Isso não se parece com uma cozinha Será que nos Estados Unidos Os caras tem mesa de jantar Tipo Bota uma mesa de jantar Aqui na cozinha Vamos fazer aqui a mesa de jantar É Cadê Stick Não É Esqueci Eu não sei em português o nome Aqui Não Ah não vamos colocar portão mesmo Portão Deixa eu ver aqui ó Cerca Aqui Esse aqui tá procurando Ah é pra expressão É isso aqui É isso aqui que eu queria fazer Galera Ah Escada Ai meu Deus E essa Thundra aqui Que ficou meio cozinha Aí vamos fechar aqui Só pra dizer que tá bonito Ei Boa Consegui fazer Mais ou menos O que eu queria fazer Né Vamos lá Preparar pra votação Aí é me ferrar Aqui Aí é me Eu faço negócio tão detalhadozinho O cara bota E caga no minigame Não Que isso Deixa eu ver isso aqui Isso aqui é o que Ah isso é uma panela Poupe É ele botou um negócio de fogo aqui Foi bem criativo Mas poupe né Não é uma panela Que vai ter que fazer uma cozinha Aqui parece sim uma cozinha Aqui é realmente good Nossa Aqui parece mais com geladeira Que minha geladeira Filha da mãe dos bolos O bolo tá apelando O bolo tá apelando galera Esses bolos apelaram Deitando de cifrar Ok Isso aqui é uma geladeira gigante Olha Poxa Épico Nossa Pra quem não percebeu Isso é tipo Aqui é o fogão Eu ganhei Ah não Droga Pra mim era o final Ok Isso é uma cozinha pessoal Vamos entrando aí na casa Tá Se quiser entrar Não segura Ah segurou não Obrigado A menina botou verde em mim Obrigado Ih filha da mãe Botou amarelo Opa a minha foi boa O que é isso Ok Não foi né Não foi né É aquele desenho Que você Ah sim Ah sim Ah Ah Desenho Meirinho Isso aqui não é uma cozinha Isso aqui é uma cozinha Isso aqui não é Isso aqui é o que Beber Ah churrascaria Hum Apelou hein Ok Isso aqui Tá Tá o que Nem esqueci de voltar Caraca Tudo bem Isso não é uma cozinha Nem a pau Isso parece com Ah Entendi Já sei o que isso parece Isso não é uma cozinha Isso parece com outra coisa Que eu Não sei o que é E quem ganhou A frigideira Por que Porque a frigideira É uma cozinha Filha da mãe Eu fiquei em quinto Não foi Não foi a pior Colocação De 14 players Já aumenta em 14 Já saíram alguns já Mas então é isso Se gostou do vídeo Gostou do seu like Embaixo Se quiser mais Desse tipo de minigame No canal E com outros participantes Peçam nos comentários Mas então é isso Galera Valeu Beijos E até Móis Fui